bom dia meus queridos a gente está começando mais um dia aqui na montanha e provavelmente daqui a alguns minutos esse tapetão de nuvem que está lá no fundo vocês vão ver ele vindo pra cá isso aqui é muito legal porque é um privilégio para a gente que está aqui na montanha que está vendo isso sozinhos hoje e está muito legal porque eu ia dar e a gente não mentira olha aqui galera hoje esse final de semana o final de semana de evento é o final de semana que a gente vai fazer uma costela é uma costela na verdade vai ser uma vaca atolada é uma costela com aipim aqui na montanha então se você quiser assistir esse vídeo acompanhado de hoje já se inscreve deixa o joinha no vídeo e ativa o sininho para receber as notificações sempre que a gente postar um vídeo novo para receber as notificações sempre que a gente postar um vídeo novo e aí Tchau. 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 Rocha de Joinville aqui de Santa Catarina. E olha quem está aqui também. Tia Débora. E aí Débora, vocês são de onde? A gente é de Lages. E é coronário com o visual bonitinho hoje? Sim, muito lindo. Maravilhoso o visual. Nossa, é incrível. Nossa, é só estando aqui mesmo para a gente sentir essa adrenalina gostosa. Maravilhoso. E assim galera, quase que esse final de semana não era para acontecer o evento, porque hoje é sábado e ontem era sexta-feira e o dia amanheceu assim. Daqui a pouco fechou e ficou horas chovendo e a gente conversando pelo WhatsApp com o pessoal aqui e a gente fala, será que cancela? Será que não cancela? E aí a gente falou, pô, acho que não vai não vai ser legal porque talvez pode chover daí o pessoal, não, 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 porque essa chuva é passageira não tem o que fazer porque a galera gosta de aventura, a gente quer subir a gente quer aproveitar e aí vieram e olha só que presente esse amanhecer de hoje para quem veio aqui. e aí E já puxei minha bota, já puxei! Olha aqui o meu babão! E aí, caras? Já vamos brincar? Ih, filho, tá quente isso aí. Não mexe nisso aí. Esse é quente. Olha, o Lucas tá com uma bota. Vocês dois de bota. O que? Não, não, não. Ah! Você não me pega, Lucas! Lucas! Vai lá brincar, Lucas! Lucas! Olha que lindo! Olha que lindo! Olha que lindo! Esse é o Lapolio! Esse é o Lapolio! O Lapolio vai deixar a polícia se você gritar. Tá! Tá dando beleza, Lucas? Não. Se você ver o gadão, o Lapolio... O Antônio tava falando pro Lucas antes, Adi, que ele assim... Ontem até comentou também que ele tava lá embaixo brincando e ele chegou assim e falou assim... Eu sei o que ele tava fazendo, ele chegou pro Lucas e falou assim... Lucas! Não pode fazer isso! Senão o Rapolio vem! Ficou com medo do Rapolio! E agora ele tava falando ali, que eu mostrei pra vocês, ele falando do Rapolio, que é por isso... Eles usam a tática do Rapolio, a gente usava a do Saci. É, e aí você tem essas coisas assim... Porque tem vezes que não adianta! Não tem o que tu faz só pra fazer eles, para de fazer as coisas, né Adi? E o mais interessante é fazer uma coisa fantasiosa, não uma coisa real. Vamos ficar com medo de sapo, vamos ficar com medo de cobra... Não, o legal é fazer uma coisa fantasiosa... Claro, porque depois aquilo não existe, então se ele ver ele não vai ficar com medo. Mas a gente tá tentando tirar os pouquinhos, porque conforme eles vão crescendo, aí tu vai tirando isso. Mas é bom às vezes ter uma coisa assim... Então se você tem filho e tem uma coisa, deixa aqui nos comentários qual que é a tática que você usa às vezes pra fazer o teu filho parar de fazer aquela coisa assim, tipo, super perigosa que ele tá fazendo. Esse aqui é o acampamento do Rocha. Rocha, mostra pra nós aí como é que tá a tua estrutura aí, que eu achei muito legal, cara. Olha, eu acho que tá sendo interessante, porque eu tô sendo muito visitado. É uma cabana da Nautica, né? Não se encontra mais pra comprar essa cabana. Esse aqui é estilo canadense, acho que é, né? É, e ela tem uma outra por dentro. Mas só que nos casos de lugar frio, eu não uso a parte interna, eu uso uma outra barraca. Que a parte interna que ele diz é como se fosse uma barraca que ela vem grudada aqui dentro, ó. Aí tem dois quartos. Ela vai engatadinha aqui no cantinho, aqui. Ela tem duas divisórias. Daí ela tem essa varanda, né? E tem a outra, o outro lado. Nesses casos aqui que é muito frio, eu uso essa outra aqui. Que daí é o que acontece? Fica abafadinho, quentinho. E aqui dentro fica mais quente ainda. E tu tem uma área coberta. Praticamente aqui um gazebo, né? É, olha. Ó, e aí aqui tem as tuas coisinhas aqui. O teu fogareiro. A mesinha pro celular, essas coisas. Ah, essa mesinha é muito legal. A gente tem uma igual, cara. Essas bolsas. Essa aqui, que barraca é essa aqui? Essa aqui é da... Apenas. 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 Apenas dois. Tem a 3X, né? Ah, essa é da Kesha, não é? É, é da Kesha. Ah, é, legal. E essa aqui, ah, tá, tá. É a Black, não sei o que, né? Flashback, ó. Flashback. Que ela é branca por fora, que daí ela... Ela reflete o calor. E dentro ela é escura. Que aí consegue escurecer bem pra dormir e o calor não fica... Isso aqui é legal, cara. E olha, a varandinha, ó. Bonita essa barraca, cara. Boa essa barraca aqui. Tem o sobreteto, ó. E aí, ó. Mostra a caminha aqui, a caminha. Ah, agora vai dar pra ver, ó. E olha aqui, ó. Ela não pega umidade, não pega o frio do chão. Facinho de montar e é levinha, né? Daí ele dorme aqui. Cara, que legal. Tua estrutura aqui tá bacana, hein? Coisa de profissional, né? Mas olha, quem... Cuide quem já passou anos na Amazônia, né? Nossa, desde os 20 e poucos anos, andando, viajando, você vai procurando o melhor, né, cara? Você não pode, como diz assim, fazer uma estrutura que vai ficar pendente. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma estrutura que você sempre tá melhorando. E olha a varanda lá. Olha a varanda. Vamos ver a varanda. Que legal, cara. Meu, que legal. Vindo com a câmera aqui assim, ó. Daí vocês tem a noção real, ó. Pera aí. E voltando aqui, ó. Olha o capricho aqui. Olha aí, olha aí. Que a vida melhor que essa. Então, se você nunca acampou na vida, bicho. Olha aqui, ó. Tá esperando o que, né, Rocha? Vamos viver, né? Vamos viver. Nada de sofrer. Né, filho? É, olha. Que que você tem aí? Bolacha. De quem você ganhou? Ó, dividiu uma bolacha. Como é que é o nome dela? E aí, Lucas? É a bolacha. É a bolacha? É a bolacha? Fala se... Da tia. Da tia Débora, fala. Tia Débora. Olha aqui. Que lindo. Que que é isso? É um presente pra você abrir. Você não vai abrir? Vai. Como é que se fala pra tia? É isso aqui, Gabi. Pede pra tia te ajudar. A tia, ela te ajuda. Ela te ajuda. Olha aqui, filha. Eu não consigo abrir. Então, vamos ajudar. Como é que se fala pra tia? Eu não sei o que. Eu não sei. Não sabe o que é? Não sabe? É obrigado. Obrigado, tia. É nada. Eu não sei o que. É um presente de Natal. Um presente de Natal. Eu não sei nada. É? Agora tem mais um. O que que será? Eu não consigo pegar direito. Que linda. Me contaram que tu toma chimarrão. Que legal pra você tomar um chimarrãozinho pequeninho. Legal, né filha? O que? É um chimarrão. Mas como é o nome disso aí? É chimarrão. É a cuia? É a cuia? É a cuia? Fala obrigado pra titia, Letícia. Eu quero chimarrão. Sim, tem que pedir agora. Vai lá e pede pro titio. O Maicon faz um chimarrão pra você. Aqui que a tia Deborah faz. A tia Deborah faz pra você. Vocês andam onde, Letícia? Nós somos de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Ah, então por isso a cuia. Isso aí. Ah, tá. Agora que eu lembrei que o Marco tava falando. Cadê o Marco? Marco, vem cá, vem cá, vem cá. Esse aqui é tomador de chimarrão também, ó. Olá, João. E aí, galera? Por que que você comprou? Eu tinha uma quando eu era criança. Se o João tomar chimarrão, planta flor. Fica bonitinho, entendeu? A florelinha dele cuia. Que massa, cara. Obrigado. Feito, valeu. Eu acho que esse aí tá bem friozinho. Tá boa. O que é isso? Agora a gente vai arrumar aqui. Que legal frio. Ai, eu não aprovei se tava quente ou não. Tá quente? Tem que botar água fria. A galera tá super empolgada porque a gente falou que tem um passeio que dá pra fazer aqui perto, que é um passeio surpresa que a gente faz. E o pessoal tá todo empolgado querendo ir, então nós vamos fazer agora. Só que eu não vou mostrar pra vocês, então só quem vem aqui vai ter o privilégio de ver o que a gente tem pra mostrar. Que é uma coisa super incrível, uma coisa muito legal que tem aqui pertinho da nossa casa aqui. Então, se você quiser saber como vir aqui pra essa montanha e participar dos eventos aqui, dos acampamentos que a gente faz aqui na montanha, na Serra Catarinense, você tem que mandar um WhatsApp pra gente. Porque o nosso WhatsApp tá na descrição desse vídeo aqui embaixo. Então você tem que mandar com o seu nome, a sua cidade e o seu e-mail que a gente te mantém informado via WhatsApp e somente via WhatsApp de todos os acampamentos que rolam aqui na montanha. E aí que vocês vão? Dá uma voltinha lá. Dá tchau, pessoal. Lá na câmera. Dá tchau, Lucas. Faz, Lucas. Beleza? Tchau! 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 Tchau. de como foi a trilha meu deus miro foi foi empolgante é o que eu tenho pra dizer empolgante foi legal foi legal com o papel legal a parte mais legal foi a volta legal achadinho não é fácil muito não mas deu certo até até que normalmente baixa a pressão sobrevivemos sobrevivemos a subida vale a pena olha aqui os últimos chegaram no acampamento aqui ó eu acho que tem alguém que quer um mole hoje né hoje eu já estava bom então tá eu não sei como é que quando é ruim né mas tava tá bom eu vou brincar deu 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 massa e aqui ó os caras aqui estão de barraca de teto né cadê a minha deus tem um gazebo que foi eu tava até falando que esses gazebinho aqui cara é legal né porque ele é levinho ele é uma estrutura bem levinho e e fecha uma tomara boa aqui ó e eu gostei do teu doutor carretinha também essa aqui ficou baguala outro quadriciclo de galera nascer como é que eu não tô piá ó o caio trouxe o quadro de ciclo dele para se divertir na montanha será que ele vai lá hoje ou não vai daqui a pouco eu vou tirar daí ele vai vai brincar e agora vamos ver aqui o que mais tem interessante uma barraca de teto essa aqui todo mundo já conhece uma carretinha dele puxando uma rai lux aqui ó esse aqui esse kitzinho aqui é legal em barraca despluga o carro deixa aqui o acampamento e pode sair com o carro é isso Gustavo é isso aí essa é a intenção por isso que eu não coloco em cima do carro a barraca né eu poderia colocar mas a ideia é deixar o carro livre né se precisar sair para comprar alguma coisa ou fazer uma coisa a gente pode tem autonomia de sair por aí e o visual cara que tu achou gostei na verdade eu cheguei olhar muito ainda que a gente tem que tentar mais montando aqui mas é muito bonita muito bonito mesmo tá bem aberto eu achei que ia tá fechado hoje é né não se eu estou me quisesse ali como é que o nome dela eu vou mostrar para vocês agora uma barraca tipo do Exército Brasileiro não tem aquela que os caras ficam em 30 de na barraca olha olha só o tamanho da estrutura da barraca desse cara aqui eu vou ter que mostrar para ele não é é é uma mansa a gente tava chamando de condomínio aqui né o condomínio tem bloco a bloco b olha aqui ó olha aí ó e aí meu deixa eu mostrar a casa de vocês aqui ó pois é aqui a gente tá bem estruturado né tem independência de empregada dois quartos a frigobar né tem um ventilador temos o airfryer temos fogão induzido temos o que mais temos o local para guardar os mantimentos né guardar organizar os utensílios domésticos é uma barraca da quixua e ela é tamanho família né então deixa eu mostrar aqui ó olha aqui ó o frigobar as coisas que ele tava falando ah o airfryer e ostentação na montanha galera olha aqui ó é olha e aí é que tem os adornos do lar que eu não vi ela parar de trabalhar até agora não é eu tenho que ser arrumadeira do lar só trabalha essa mulher é aqui tem um colchão um colchão inflável também né colchão inflável tipo box é um box inflável que grande cara que eu tinha visto assim decoração de natal ah não cara sério que vocês trouxeram decoração de natal olha aqui ó vai com a contribuição natalino do pessoal do canto meu deus do céu o fogão de indução veja bem ele não é um campista tradicional é um campista que usam um fogão induzido galera olha aqui mas cadê as panelas que tem que panela específica né tem panelas a hora de procurar as panelas sério você tem tudo olha aqui a panelinha de ferro pega um roda no carro ali gente vai se falar cadê a agatha agatha é a pequenininha que tá correndo com o antônio e com o lucas né e e ela tem uma ela tá nos vizinhos e olha aqui ó cara isso aqui é um isso aqui é uma casa é um condomínio na montanha é meio bagunçado não mas é assim mesmo é a gente tá se ajeitando ainda chegando ontem fomos dar uma caminhada agora a trilha do é dos jesuítas né fomos velar as calçadas jesuítas agora a gente retornou fizemos churrasquinho fizemos um almoço né confraternizamento pessoal e agora a gente ainda tá dando uma manutenção na barraca na tenda visual é show de bola para quem está acostumado na praia tá acostumado no litoral eu acho que o melhor da da parte da natureza não é você ficar dentro de um buraco né não ter visão aqui a gente tem uma visão do horizonte né tanto o pôr do sol como como nascer do sol né eu acho que fora que você vê aquele lençol de nuvens lá na manhã no amanhecer é tamo dentro também e sem falar que esse lençol cara esses foram privilegiados porque isso aqui acontece assim a gente tem sei lá cada dois meses um ou dois dias então é difícil mesmo cair certinho de de chegar a ver esse lençol aí olha essa aqui é a água do pessoal olha só que menina linda ela foi fazer a trilha com nós hoje né agatha não me deu bola a gente tá pronta deu para fazer a fogueira a gente não choveu é tão gostoso quando dá um tempo bom assim que a gente consegue servir aqui fora porque é muito gostoso e olha só a gente tanto que deu eu acho que eu exagerei dessa vez e aí 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 a gente sempre tem o hábito de agradecer sempre antes das nossas refeições e hoje não é diferente principalmente pelo dia que se realizou de uma forma incrível né ontem hoje e acho que amanhã também vai ser acontecer que a gente cancelou descansou e foi e tal e eu acho que se era para acontecer aconteceu do jeito que tinha que ser a gente preparou tudo com o maior carinho para vocês esse é o último evento que a gente vai ter aqui na montanha esse ano então para nós é uma satisfação enorme ter alguns de novo outros que retornem quando quiserem e para gente foi um ano incrível eu acho que compartilhando com vocês é cada passo que alguns acompanham muito fielmente outros nem tanto outros nem sabiam sobre a nossa história mas enfim a gente de uma forma geral ama todos vocês igualmente porque cada um tem uma história cada um tem uma necessidade cada um tem é algo para agregar e é isso que a gente quer aqui de alguma forma a gente consegue contribuir com vocês ótimo e com certeza cada um de vocês contribui com uma maneira de maneira única conosco porque cada um traz algo a mais né e tudo que a gente fez foi o melhor que a gente pode fazer tudo que a gente pode de verdade fazer a gente fez espero que vocês tenham gostado espero que vocês gostem também da gente e é sempre um prazer ter uma fogueira né a ju não tá aqui né mas ela queria muito uma fogueira ter uma fogueira ter esse momento esse céu abençoado hoje e é isso queria agradecer a deus para a gente ter um alimento para comer por todos aqui estarmos aqui né porque afinal de contas não é fácil a gente sabe que cada um tem uma uma história e nem ninguém tem uma vida fácil e a gente sabe disso então se estamos aqui a gente tem que agradecer a gente eu sempre falo que a gente tem muito mais agradecer do que a reclamar cada um às vezes passando por situações que são particulares e a gente tem que de alguma forma ter força para passar sobre cada um dos nossos obstáculos mas tudo se resolve tendo fé acreditando que sempre pode melhorar e tendo uma visão que a vida é perfeita e a gente tem que saber aproveitar ela do melhor jeito possível tá bom é isso e obrigado por todos estarem aqui conosco hoje quer falar alguma coisa vamos comer então a crise mas cá então hoje é sábado chegando mais um evento mais o acabamento aqui na montanha chegando ao final chegando ao final para você que está assistindo esse vídeo tão importante a jornada e como toda essa lata